O líder e o deputado André Moura, PSC. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, ocupo a tribuna para aqui fazer a leitura, senhor presidente, de um manifesto de vários líderes, de vários partidos que compõem aqui a Câmara Federal, líderes que assinaram esse manifesto e que representam aqui mais de 230 deputados federais, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O manifesto diz o seguinte, os líderes dos partidos abaixo assinados vêm a público manifestar sua posição com relação às denúncias apresentadas contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Primeiro, ratificamos o total apoio e confiança em sua condução na presidência da Câmara dos Deputados. Segundo, as denúncias apresentadas seguirão o curso do devido processo legal, onde haverá condição de defesa e julgamento por instâncias próprias e o princípio da presunção da inocência consagrado em nossa Constituição deve prevalecer para qualquer cidadão deste país, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados. Item 3, eventuais disputas políticas não podem prevalecer para paralisar o funcionamento da Casa no momento em que o país exige e espera que a Câmara dos Deputados delibere as matérias que o Brasil precisa para retomar o crescimento. Assinam a nota. Assinam a nota. Os líderes do PR, o líder do PMDB, o líder do PSC, o líder do PP, o líder do PSD, o líder do PRP, o líder do PTB, o líder do PTN, o líder do PTB, o líder do PEM, o líder do PHS, o líder do PTB e o líder do Solidariedade. Todos esses partidos, deputado Manuel Júnior, através dos seus líderes aqui representando esse documento aqui assinado, representam mais de 230 deputados federais que compõem esses partidos. E aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queremos reafirmar a nossa posição, que nós não podemos, nesse momento, deixar que as questões políticas possam prevalecer e possam paralisar por completo o funcionamento desta Casa. Como dissemos aqui na nota, o país exige e espera desse Parlamento, não é a grandeza suficiente para que a Câmara dos Deputados possa aqui discutir, deliberar e votar as matérias que o Brasil exige e que precisa para a retomada do crescimento. Aqui, senhor presidente, trouxemos de forma clara que todos esses líderes não aceitam que ninguém nesse país seja condenado de forma antecipada, sem o direito amplo à defesa. Nós trouxemos aqui de forma clara que entendemos aqui que a Constituição do nosso país, o que está previsto na nossa Carta Máquina, deve prevalecer e que a presunção da inocência consagrada na Carta Máquina deve ser respeitada. E é por isso que estamos aqui trazendo o nosso apoio, a nossa confiança na condução de V. Exª, enquanto presidente desta Casa, que trouxe para esse Parlamento a utivez necessária, que há muitos anos não víamos para ver matérias, que há muitos anos a população, a sociedade brasileira guardava e que aqui, na sua gestão, nós temos a oportunidade aqui de discutir, através da pauta desse plenário e aprovar ou não, obviamente que pelo entendimento dos deputados que aqui estão. Então, senhor presidente, deputado Eduardo Cunha, receba aqui e volto a reafirmar o total apoio e a confiança de todos esses líderes que aqui assinaram representando as suas bancadas, a confiança de que V. Exª continua tendo o apoio de todos nós para presidir esse Parlamento, mesmo porque nós entendemos que ninguém, nenhum cidadão desse país, pode ser condenado de forma antecipada. V. Exª tem o direito e é segurado, e o rito que o regimento desta Casa nos garante aqui, da defesa e do julgamento, nas instâncias próprias do Parlamento, da Câmara Federal, e que a presunção de inocência deve ser respeitada, mesmo porque consta da nossa Constituição. Não vamos politizar o processo, não vamos deixar que as questões políticas atrapalhem o andamento desta Casa, não vamos deixar que as questões políticas façam com que a tramitação de todo esse processo possa ocorrer de forma legal, transparente. E o que importa é que a sociedade brasileira acompanhe, mas acima de tudo, respeite e confie na condução que V. Exª, presidente Eduardo Cunha, tem dado aqui nos trabalhos da Câmara Federal. Então, volto a repetir, com o apoio e a confiança do PSC, da bancada do PR, do PMDB, do PP, do PSD, do PTN, do PT do B, do PRP, do PEM, do PHS, do Soleridade e do PTB, num total de mais de 230 deputados que compõem esse Parlamento, nós continuamos confiando na condução de V. Exª, para que nós possamos ter aqui, deliberar matérias que o Brasil precisa para a retomada do crescimento. Receba, portanto, deputado Eduardo Cunha, o nosso apoio, que não politizamos o discurso, não politizamos o processo. Queremos que o processo transcorra na maior transparência, que também entendemos que é o que deseja a V. Exª, mas tenha certeza que continua tendo a nossa confiança, o nosso irrestrito e total apoio na condução desse trabalho. Muito obrigado a todos. Deputado André Moura, 231, 231. Muito obrigado ao deputado Rodrigo Maia, também por confiar na condução e também trazer o apoio.